Fiz uns pelinhos, olha gente, eu acho que eu gostei muito dessa cobertura de sobrancelha, de pelinho, olha, fiz uns pelinhos É um delineador de caneta com a pontinha bem fininha, então eu vou acelerar porque demora E eu achei, assim, uma delícia, porque até parece pelo mesmo, né? Agora, pra não dar esse contraste do preto do delineador com o marrom da sobrancelha, eu vou pegar uma sombrinha da cor que eu uso mesmo, que é essa aqui, ó Que é a cor universal, e vou só dar uma leve esfumada no fundico aqui, ó Eu nem faço muito isso, gente Mas eu vou dar uma clareadinha aqui embaixo, aqui, ó Só pra arrumar o que eu errei Ah, achei daorinha É que, assim, demora, né? Demora muito pra fazer esses risquinhos tão fininhos, assim Se não demorasse tanto, eu ia fazer todo dia Acho que eu gostei bastante dessa sobrancelha Tá, preciso estudar mais como fazer esses pelinhos aqui, que é o meu primeiro contato Desenhando o pelinho, mas eu acho que... Eu acho que até que deu, né? Tirando que o meu topo com a sobrancelha peluda, né? Penujinho E aí, vocês gostaram? Eu achei que ficou bem legal Gostei Pelinhos, olha E assim, de longe Eu gostei também desse acabamento, assim Mais naturalzinho Acho que eu gostei, gente Beijo Bom dia pra vocês Bye Fala o quê? Falou Tchau Tchau